10. Curiosidades sobre Now Nighted Esse vídeo faz parte do projeto Kino Now Nighted. Se você ainda não conhece, entre agora no nightersbrasil.com e saiba mais. Curiosidade número 1 O Now Nighted é o primeiro grupo de música pop global do planeta. Curiosidade número 2 O grupo foi criado por Simon Fuller, que é nada mais nada menos que o criador do reality show American Idol e ex-agente das Spice Girls. Curiosidade número 3 O grupo é formado por 14 integrantes, cada um deles de uma nacionalidade diferente, sendo eles Annie, a nossa integrante do Brasil. Bailey, da Filipinas. Diarra, do Senegal. Hei-Yoon, da Coreia do Sul. Hina, nossa integrante do Japão. Jualin, da Finlândia. Josh, do Canadá. Christian, da China. Lama, do Reino Unido. Noah, dos Estados Unidos. Sabina, do México. Chivani, da Índia. Chivani, da Índia. Chivani, da Alemanha. E Sofia, da Rússia. Curiosidade número 4 Originalmente, a ideia era só ter 11 integrantes de diferentes nacionalidades, mas no final, Simon decidiu selecionar 14 membros. Curiosidade número 5 A ideia surgiu em meados de 2016, quando Simon estava em busca de novos talentos para um grupo formado com integrantes de diversas partes do mundo, por meio do reality show na United. O programa selecionou 14 pessoas de distintas nacionalidades, contando com um sistema diferente de seleção, já que ele não iria utilizar o programa de TV. Em todo mundo, a seleção aconteceu por meio de plataformas digitais, como o Instagram, Facebook, YouTube e também Olheiros. Já aqui no Brasil, o reality também contou com a plataforma Queremos, como um dos canais para integrar a seleção. Além de Simon Fuller, quem também está por trás do Now in United são os coreógrafos, Kyle Hanagami e Hilda Beast, além do compositor e vencedor do Grammy, Red One, que já trabalhou com Lady Gaga, Michael Jackson e outros grandes artistas. Curiosidade número 7 O grupo fez seu pré-debuto em dezembro de 2017, com o lançamento do primeiro single, Summer in the City, lançado no Al Gore's 24 Hours of Reality, uma transmissão global cujo intuito é trabalhar para aumentar a conscientização em torno da crise climática global. Curiosidade número 8 Em Summer in the City, apenas 7 integrantes cantam, mas Annie garantiu que os outros integrantes irão cantar nas próximas músicas. Curiosidade número 9 Apesar de não tocarem no assunto, para alguns fãs, o número de membros, a coreografia e o conceito mostram uma certa inspiração no K-pop. Décima e última curiosidade O debut oficial do grupo correrá em 2018, mas ainda sem data definida. E aí, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E acompanhe o Nairers Brasil, é só seguir aqui nas redes sociais. Tchau, tchau!